E eu sei que você tem um quadro que você fala dos nossos ou é cu de cachorro, né? Acabou esse quadro? Dos nossos ou cu de cachorro? Esse aí é quadro? Não, tá lá ainda, tá lá ainda. Eu vou falar cinco nomes e você me fala se é dos nossos ou do cachorro. Tá bom, 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 tá bom. Nunca fizeram comigo, mas eu falo. Olha aí, ó, Roger Gracie. Dos nossos, Roger Gracie, dos nossos, a cu. Ferguson. Ferguson, cu de cachorro. Cú de cachorro. Cú de cachorro. Renan Problema. Renan Problema, cu de cachorro, três vezes. Nicholas Meregali, conhece? O Nicholas, falando do Mário Reis, teve uma época que eu achava que era dos nossos, assim, mas ele teve uma atitude que eu não gosto muito do jeito que ele se comporta só, só isso. Mas não tem como dizer como ele é cu de cachorro, é um grande guerreiro. Mais ou menos, então, né? Não, não, mas eu não considero ele cu de cachorro, mas eu não considero ele como dos nossos 100% também, entendeu? É isso. E o Gordon Ryan? Gordon Ryan é que dos nossos é difícil também, né? Não acho que ele cu de cachorro, eu acho que ele cu de cachorro nas atitudes dele. Mas como lutador, 100% dos nossos. Você acha que alguém pode ganhar ele? Eu acho bem difícil, eu acho que só eu. Colocar uma luta é merda, viu? E o Gordon Ryan. Beijo, merda, brigadão, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Estamos juntos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.